Meu barco é seu descanso em promessa A um infante sonhador De quantas delas já cumpriu o seu amor Amor, que em tantas horas me esqueço E padeço por não confiar na direção que queres me guiar Deitado em teu sono, então desperto No meu barco em mar aberto Em meio ao caos e um bravo e o mar Socorro, bem presente em minha angústia A morte certa, transformando em bonança Tempestades além mar Além mar Segredo é a fé que te confesso Transportar-me com sucesso Em direção ao norte que me leva a cruz Que marque em seu destino um tesouro inigualável Mais que ouro em seu brilho Ofuscar-me em seu amor Deitado em teu sono, então desperto Do meu barco em mar aberto Em meio ao caos e um bravo e o mar Socorro, bem presente em minha angústia A morte certa, transformando em bonança Tempestades além mar Ouço sua voz, terno e suave Manda o vento que se acalma Sua fúria suplantando o mal cruel Quem é esse que até o mar me obedece? Eu pergunto a neste mundo outro alguém pra confiar Música 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 Rescanso, enfim, pra mim já reservado Quando chega do outro lado Em seu destino certo que vou descansar De lutas tantas e angústias outras Tantas que arremessava forte o barco Contra as ondas naufragar Deitado em teu sono, então desperto Do meu barco em mar aberto Em meio ao caos e um bravo e o mar Socorro, bem presente em minha angústia A morte certa, transformando em bonança Tempestades além mar Além mar Além mar Meu descanso Em promessa Além mar Esperem que me deixe acalma Eu te amo E eu te amo Deus te amo O que é isso?